Então, eu voltei dos blocos agora mesmo e sabe o que está acontecendo no Brasil? Isso é não o final da festa. Dá pra perceber que eu voltei do bloco, né? Sim, galera, no Brasil acontece tudo juntos e no mesmo tempo, porque tem blocos de rua, tem os lugares onde as pessoas dançam e tem outros lugares onde também os brasileiros estão comemorando o carnaval. É a coisa que mais os gringos gostam, né? O carnaval no sambódromo. Sim, aquele carnaval mesmo sobre o qual os gringos sabem mais, muito mais do que sobre o carnaval de rua. Então, nós já fomos para o carnaval de rua. Acho que vocês já assistiram o vídeo sobre os bloquinhos, aproveitação dos bloquinhos, loucura nos bloquinhos e reação do meu amigo russo nas todas as bloquinhas. E agora eu vou me arrumar e sair da casa para levar os meus outros amigos russos para o sambódromo. Mas preciso tomar banho antes de ir, né? Bora! É algo fascinante sobre o carnaval no Brasil, é que a música toca na todos os lugares, literalmente. Isso é, não sei se vocês podem ouvir, talvez vocês podem. Isso é o som da minha janela, da minha sacada. Toca alguma coisa do Evite Sangala. Eu tô adivinhando. Tá, 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 pum! oi gente vai resolver um mistério do século você está perguntando quantos vezes sobre quem grava meus vídeos quando não você está segurando a câmera resposta está aqui eu já sabia e pela que vocês entenderam o irina está aqui está aqui eu estou aqui e a gente não só sozinhos não pensa isso a gente a gente derrubou esse homem russo também pra ver o show no sambódromo isso isso é vitale o namorado da irina que não fala português você fala um pouco um pouco então a gente chegou chegando já pegarmos nossos brasileiros já descobriu para onde ir o que fazer agora a gente só chegou e vamos para a mulher sem piadas aqui entrada e a primeira coisa que você encontra quando você chega é a comida por isso não tem como o cheiro é muito forte tudo muito gostoso vitale sem parar está falando só uma palavra caixinha eu quero coxinha eu quero coxinha então vou procurar comida gente eu tô passada como sistema como funciona aqui no sambódromo em são paulo se você quer comer alguma coisa você não pode ir e pagar lá direito nas quiosques você precisa escolher o que você quer comer pagar por as pessoas especiais e depois ela vai dar pra você o chiquiti por exemplo eu escolhi dois espetinhos e uma água então eu tenho um chiquiti para cada coisa espetinho galera também está escolhendo as coisas e a gente vai pro encher o buchinho um pouquinho gente ele sim ele seca um sushi ele seca os pichinhos para mim por favor dois também um brasileiro perde a amizade mas não perde zoeira um com carne e frango eu também quero seca pra mim por favor dois também um brasileiro perde a amizade mas não perde zoeira um com carne e um com frango muito legal olha todo mundo está muito empolgado com os pichinhos muito obrigada é boa festa viu bom os gringos não 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 aguentam a coisa apimentadas muito obrigada gente tem que agora eu vou comer por favorzinho isso foi muito engraçado uma moça fofa chegou perguntando você vai consumir bebidas alcagólicas hoje é que seria uma maior quantidade então ela fez uma pergunta muito difícil como eu posso saber por botar e a gente vai ver obrigada obrigada por ser uma russa e uma cachinha você já comeu o cachinha antes vocês não viram com qual força ele estava correndo ao redor dos restaurantes procurando o cachinha se você pode escolher espichinho ou cachinha o que você vai escolher o cachinha muito alto o cachinha de que eu acho que o cachinha mel está adicionado ao pão de feijão digam louco cada dia porque é nome muito comum geralmente no início os gringos estão estranhendo muita com consistência de essa masticação mas vitálica é diferente ela é diferente que sim Minha gente, mas eu sou muito lindo E o que eu mais gosto é como Ira e Vitale também estão empolgados Olha para ela Jurnalista É absolutamente incrível Minha nossa senhora Eles realmente construíram tudo isso Vocês entendem que é imitação das casas E aqui galera, detalhes da anzinha Não, peraí, eles realmente fazem a anzinha Aqui também é bem divertido Por isso eu não esperava Bateria, 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 como chama? Bom... Não, não, não Fala! Ah! 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 Come on, look at that! Olá para essas senhoras! Olá para essas senhoras! Olá para essas senhoras! Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça! E também tem crianças, sabia? Estou tentando achar as letras! Eu vou na rua de peito aberto e o vídeo será do seu manifesto! Quem se pergunta quem quer falar? Ah, agora eu entendi! Gente, está chegando essa coisa gigante! Doce! Tem mais uma! É uma coisa muito grande! É muita coisa, muita gente, muitas fantasias e tudo é muito lindo! Eu quero tomar um pouco de cerveja, muita emoção! Essa é uma reação verdadeira! Te grito para carnaval! Eu estou passada! As pessoas põem tanta força para fazer isso! Isso é muito lindo! Gente, e muito autêntico! E único! Música Eles estão dando alguma coisa que eu quero! Qualquer distribuição de graça eu apoio! Ou eu peguei duas! Aproveita! Vamos apoiar, vamos torcer! Agora eu quero voltar para o passado, quando a gente estava escolhendo os ingressos E falar obrigada para essas duas mulheres que escolheram os lugares com possibilidade de se apresentar! Porque eu estava na dúvida! Eu sabia! Eu sabia! Sobre qual o cenário melhor! Mas também está perto da pista! Maravilhoso! Sim! Aqui a energia! É muito forte! Quando você conseguir tocar as pessoas literalmente! Porque existem milhares de ações dos lugares! Não sei como se chama! Aqui em São Bodrum! Várias setores! Cada setor diferente! Aqui uma coisa! Lá outra! Aqui outra! Aqui outra! Um monte de coisas! Eu sou! Eu sou o meu Roças! Eu sou! Dois amigos Roças! Encontrei esse Godor! Bem vindo! Muito obrigada! Então no final a gente escolheu esses lugares aqui! Eu sei que vocês querem saber quanto custa! E claro que eu vou dizer Roças! Vocês são minha família! Família não tem segredo! Esse meu lugar! Por um eu paguei 150 reais! Então eu acho que é para uma vez por ano! Uma festa tão grande! Uma festa tão maravilhosa! Vale a pena! Vale a pena muito! Especialmente quando você tá perto! Não tem comida! Não tem bebida! Não tem nada! Esse lugar! Mas eu acho maravilhoso! Para mim é ótimo! Para a pessoa que toda semana dançou nos locos e já não sente as batatas! Isso é perfeito! Uai! Dar uma sentada! Uai! Dar uma sentada! Na verdade essa mesa não é nossa! Mas parece que foi vendido não tantos ingressos nem todos! Ninguém chegou por isso! Aproveita! 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 Mas fora do nosso setor! Outros setores são super lotados! Olha aqui! Que monte de gente! Outro do outro lado! Também! Também tem bastante galera! Olha lá! Tudo bem! Fica à vontade! Ele não fez nada! Tudo bem! Por causa das luzes eu não percebi! E entendi só agora que lá em cima... Não é aqui lá! Também tem gente! Olha lá! Olha lá! Galera! Um monte de gringas! Eu já ouvi espanhol! Alemão! A gente encontrou rusos! E mais! Nem mais! Os gringos empolgados! Eu também! O tema! Por que não? Vocês viram que a escola de samba acabou? E atrás da escola de samba estão indo as pessoas que vão limpar o espaço! E isso está acontecendo durante a performance! E tudo isso juntos! Eu fiquei impressionada! É um sistema muito organizado! Irina ficou impressionada também! Olha! Ela está gravando tudo! E gravando os artistas! E gravando os trabalhadores que limpam o lugar! Tudo isso é muito diferente! Tipo lógico! Mas como a gente não sabe como funciona! E a gente nunca nem viu! Nunca nem vi! A gente grava e tira de foto de tudo aqui! Porque tudo é impressionante! Eu não sei porque todo mundo começou a gritar! Eu não sei porque todo mundo começou a gritar! Por que? Ele faz o que? O que? É escuro! O que ele faz? Por que todo mundo grita para eles! Por que? Por que? Vai! 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 Ah, tá bom! Vai! Vai! Caralca! Ele jogou! Não sei porque! Mas eu levei o susto! Não levei o presente! O susto foi o meu presente! Gente, impressões? Maravilhoso Tem que dizer que Irina, ela é meio que o especialista Mais do que todas as pessoas, talvez, desse setor agora aqui Porque ela já foi no ensaio técnico, não lembro como se chama Sim, eu fui para o ensaio técnico E também eu estava escrevendo para todos os meus amigos Tipo, o que tem de maneira obrigatória em cada escola Ou seja, o pessoal de frente, o que é, o que é rainha de bateria Quem são fascistas, a sala desmaiada Tipo, sabe, não é como se fosse um gringo geral Vai para o sambódromo porque é um cliché Não, ela realmente leu os nomes dessas partes Da bateria, quem faz o que, idade das pessoas A temática, como funciona o nome Eu não sei Então agora foi ainda melhor Porque na primeira vez que eu fui Eu também não sabia nada Eu só... Mas é verdade Para mim também é agora mais interessante Porque eu li o que Irina estava escrevendo E eu baixei as letras do que eles cantam Quando todo o país sentido é mais interessante Sempre Todo mundo está empolgado sobre a escola que se chama Vai Vai Que voltou para o primeiro... Grupo especial Para o grupo especial Da Teachiano lawsuit, né Incus going Incus 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 expensive Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! Não! Isso parece uma balada. Fantasias? Simplesmente bomba! Vocês sabiam que a escola de Zambi toca sua música? E que... Sem parar! Ela toca todo o tempo por enquanto a escola está fazendo performance e dá pra aprender as letras já Depois de vez número 10 Isso você já lembra? Esses caras são merendeiros Eles são merendeiros? Merendeiros Eles realmente puxam Porque parte é motorizado Mas também eles estão fazendo esforço Porque em Rio Todos os carros são motorizados Mas em São Paulo Há poucos anos Não estava permitido ter motor dentro de carro Tem que levar com a força das pessoas Nossa senhora Olha essas tradições E ainda a parte está passando a esquerda Descrição a gente O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? Vocêeger? Bom dia! Prínciação A CIDADE NOVA 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 A CAÇA issippi A CIDADE NOVA Mas Irina está continuando a tirar fotos Talvez usando 3GB de fotos e vídeos do carnaval Com certeza vamos gastar tudo Vicali também está continuando a tirar fotos Ele não desista Ela não para É maravilhoso simplesmente O Paráxi mostrado super certo Cada detalhe sobre a cidade tem Todos esses festivais de música, jazz, festival de literatura Todas as outras coisas de fotografia, comida, praias Pode ter o vantagem de voltar para Paráxi, né? Talvez vocês podem adivinhar que nós somos não tão fortes como os brasileiros E eu não tenho certeza que a gente vai sobreviver até o final De toda essa festa no sambódromo que talvez, talvez, vai rolar até 6 da manhã Tudo isso? Música 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 já está em sono e uma habilidade russa existe muito obrigada por acompanhar essa festa maravilhosa conosco deixa o like pra seguir nos comentários que achou um beijo no coração tchau tchau gente até a próxima que foi legal que foi legal